A 30ª edição do Folk Mansão, o Mundo a Dançar, passou por Ponte Lima e o Largo de Camões recebeu uma enchente de pessoas para assistir a este espetáculo. A edição deste ano contou com atuações de grupos folclóricos da China, Geórgia, México e Polónia, num espetáculo repleto de ritmo, cor e alegria. Ponte Lima é uma das praças mais bonitas e está sempre cheio, não há lugar para toda a gente. Eu gosto do seu festival, agradeço a todos por sua invitação e é um festival fantástico. Nós amamos este festival, a organização é perfeita e estamos com muito divertido nesta ótima atmosfera. Um espetáculo que de ano para ano reúne mais público. Vitor Mendes, presidente da Câmara Municipal, salienta a qualidade dos grupos presentes e o facto dos limianos aderirem sempre em massa a estas iniciativas. O espetáculo foi, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, um espetáculo de excepcional qualidade, de realidades completamente distintas em termos daquilo que é a etnografia e do folclore. E, portanto, cada um, à sua maneira, tem uma beleza, um enquadramento e, acima de tudo, uma cor muito significativa. O Festival Internacional de Folclore, o Mundo a Dançar, percorre nove dos dez conselhos do Alto Minho e permite a união e o conhecimento de cultura de outros países através da dança. Aplausos 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 Aplausos